Considere as afirmações. Não existe mecânico que não goste de carro. Alguns funileiros gostam de carro. A partir das informações, é correto concluir que... Aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá, família. O que eu falei para você? Sublinhar para interpretar. A gente sublinhou. Sublinhou. Algum e é correto concluir. E, galera, toda questão que dá algum e fala que é correto concluir é um probleminha de diagrama lógico. Sempre que acontecer isso, é um probleminha de diagramas lógicos. Está bom? E o não existe aqui, eu já vou te falar o que é. E aí, a técnica R diz o que para a gente? Já aprendi a interpretar. Agora eu vou para a técnica R. A técnica R diz o que para a gente? A técnica R diz que, diagrama lógico, a gente monta o diagrama. Literalmente. Monta o diagrama. Show de bola? Maravilha. Agora, olha só, família. Presta atenção em uma coisa. Ele diz aqui, olha. Não existe mecânico que não goste de carro. Galera, quando ele diz não existe mecânico que não goste de carro, é a mesma coisa de dizer o quê? Todo mecânico, todo mecânico gosta de carro. É isso. É a mesma coisa. Todo mecânico gosta de carro. É isso. Está bom? É isso. Ou seja, isso daqui é igual. É igual. Todo mecânico gosta de carro. Não existe mecânico que não goste de carro. Então, isso daí é todo mecânico que gosta de carro. Beleza? Ele só falou com outras palavras. Isso daí é um inimigo. O cara na banca, doido para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Beleza? Estamos ao vivo no YouTube. Estou falando aqui com o galera do Instagram. Vai lá para o YouTube. Está bom? Está tudo lá. Beleza? Agora, vamos lá. Beleza. Interpretei. Vou montar o diagrama. Galera, aqui você tem o todo e tem o algum. Sempre que você tiver o todo e o algum, você monta primeiro o todo. Você tem o todo e dois conjuntos. Aqui está o todo e você tem dois conjuntos. O primeiro conjunto é o dos mecânicos. E o segundo é de quem gosta de carro. Beleza? E anota aí. Sempre que você for montar o todo, você vai fazer o quê, galera? Vai montar o todo. O que você vai fazer? O primeiro dentro do segundo. Ou seja, o mecânico vai estar dentro de quem gosta de carro. Então, vamos lá. Fazer aqui o diagrama. O mecânico vai estar dentro de quem gosta de carro. Olha que legal. Mecânico aqui está dentro de quem gosta de carro. Maravilha. Mecânico dentro de quem gosta de carro. Show de bola. Agora, vamos lá. A próxima. O que ele diz? Alguns funileiros gostam de carro. Olha aqui. Alguns funileiros gostam de carro. Você tem o algum e dois conjuntos. O primeiro conjunto é funileiros, aqui. E o segundo é quem gosta de carro. Mas, repara. Esse segundo conjunto aqui, ele já existe. Ele já está pronto aqui. Gosta de carro. Então, como é que a gente vai fazer essa bagaça? Olha, quando eu digo alguns funileiros gostam de carro, o algum é interseção. Pega só um pouquinho. Então, o funileiro vai pegar um pouquinho no carro. Sendo que o conjunto do carro já existe. Aí você vai pensar, provavelmente, dessa forma aqui. O funileiro pegando um pouquinho no carro. Funileiro pegando um pouquinho no carro. Aí é que mora o perigo. Por que aí que mora o perigo? É isso que o inimigo quer. Você monta o diagrama desse jeito. Mas anota isso. Sempre que você tiver o todo e o algum, você vai ter mais de um caso. Tá legal? Sempre. O primeiro caso é esse. Porque ele só falou o quê? Alguns funileiros gostam de carro. Então, o funileiro tem que pegar o carro. Mas pode acontecer de ter funileiro que é mecânico. Aí vai ter um outro conjunto assim. Com esses dois, você mata. Então, esse daqui que nós acabamos de montar é o primeiro caso. Ah, e como é que eu vou saber isso? O que é que eu ensino no grupo dos 5%? Vou falar aqui para vocês, tá? Não sei problema algum. Tá bom? Porque... Para poder te ajudar. Galera, sempre que tiver todo e algum nas questões de diagramas lógicos, vai ter dois casos. E esses são os dois casos. Pegando um pouquinho aqui fora. E o outro, galera, vai ser o quê? Vamos lá. Segundo caso. Deixa eu botar aqui o segundo caso. Tá? Segundo caso. Deixa eu sair daqui. Botar a tela. Segundo caso. Opa, volte. Segundo caso, galera. Ó, segundo caso. Vem cá. Segundo caso diz o quê, galera? Segundo caso. Ó, motorista. Carro, né? Mecânico, né? Gosto de carro. E o segundo caso aqui, ó. O funilheiro. Vai pegar um pouquinho do mecânico também. Beleza? Agora, a resposta correta, galera, ela deve dar certo nos dois casos. Tá bom? Então, vamos analisar aqui opção por opção. A letra A, galera, eu vou fazer com esse amarelo. Vamos lá? Alguns funilheiros são mecânicos. Ó, alguns funilheiros são mecânicos. Cara, aqui dá certo. Mas aqui não dá certo. Então, não é, não pode ser a resposta. Letra A. Vamos para a letra B. O que diz a letra B? Se José gosta de carro, então José é funilheiro. Ó, se José gosta de carro, ele é funilheiro. Galera, se o José gosta de carro, ele pode estar em vários espaços. Ó, o José pode estar aqui, pode estar aqui, como pode estar aqui. Dá para garantir que ele é funilheiro, galera? Não, 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 não. Então, a letra B também está errada. Tá bom? Aí, deixa eu apagar aqui o José. Letra C. Se Carlos não gosta de carro, então Carlos não é mecânico. Cara, se o Carlos não gosta de carro, ele está aqui fora. Eu estou fazendo nesse daqui para você entender, mas se fizer no de cima vai dar a mesma coisa, tá? Se Carlos não gosta de carro, então ele não é mecânico. Com certeza. Quem não gosta de carro não é mecânico nesse caso. Marca o V da vitória na letra C e vai fazer outra coisa da sua vida. Show de bola? Está fora. Letra C. Marca o V da vitória. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse e chegar grandão na prova do TJ São Paulo? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso Intensivão Premunição. Corre lá, porque falta pouco, poucos dias, poucas semanas para a sua prova e esse curso é a luz no fim do túnel. Por quê? É um curso para você afiar o facão, é um curso de exercícios. Você vai levar, na verdade, dois cursos, dois cursos pelo preço de um. Você vai levar o Premunição TJ São Paulo e você vai levar a Imersão TJ São Paulo. Se somarmos os dois valores, está aqui, continha de padaria, rapidão. Se somarmos os dois valores, seu curso sairia por R$ 594,00. Mas hoje você vai levar tudo isso, tudão, por apenas 12 de 20 e 69. Cara, são mais de 70 exercícios para você afiar o facão e chegar grande na prova do TJ. Legal? Então não perde tempo. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, alguma dúvida, entre em contato com a gente. Aqui o nosso WhatsApp é 021-9700-44133. Falar com a Carol. Beleza? E a Vista, né? A Vista está saindo por R$ 200,00. Legal? No Boleto, a Vista, R$ 200,00, ou R$ 12,00, de 20 e 69. Legal? Então, família, é isso aí. Te espero lá nas aulas. Abraço. Valeu. Tamo junto.